Tanto a Câmara quanto o Senado têm feito sessões remotas para votar projetos, desde que a crise, por causa do coronavírus, impediu sessões presenciais. Uma inovação que chamou atenção até de parlamentos de outros países. E nessa quinta-feira, o Congresso Nacional também poderá fazer a sua primeira sessão remota. Senadores e deputados devem analisar um projeto para facilitar a liberação de dinheiro do orçamento nesse momento de crise. Como os sistemas que possibilitaram votações remotas na Câmara e no Senado são diferentes, as duas casas ainda estudam a melhor forma de fazer essa votação. Está sendo feita uma análise agora pela mesa do Congresso, também com o apoio da mesa do Senado e da Câmara, no sentido de estabelecer um modo desoperante, ou seja, uma forma de operar distinta da reunião conjunta do Congresso, como acontece normalmente. Então, será certamente utilizando a tecnologia de liberação remota tanto da Câmara quanto do Senado e possivelmente se daremos em reuniões, portanto, distintas, sob o ponto de vista virtual, mas sendo ambas sob o comando da mesa do Congresso. O projeto que está na pauta é um dos três encaminhados pelo Executivo como parte do acordo para manutenção do veto às emendas impositivas do relator-geral do orçamento. O texto torna mais claras as regras para execução das emendas impositivas, ou seja, as emendas que o governo é obrigado a pagar. Entre outros pontos, cria normas para contingenciamento dos recursos e permite a alteração de emendas de relator e de comissões permanentes, desde que autorizadas pelos autores. O texto torna mais claras.